O anel, todo o ente não é do passado, não tenho nenhuma resposta, eu também quis ser descoberado. Pode dar um tchauzinho pra câmera, amanhã vai sair no jornal do moço, viu? Não sei onde vim, não sei onde vou, perdi na memória, não sei quem eu sou, tô preso num barco, com prates de aço, e só dizendo que matei por amor. O anel, todo o que eu fiz, ninguém eu matei, meu nome eu sei, assino com x, é o meu só pisar, e só será que eu sou o barco, mentira em mim. Vamos, Senhor! O anel, todo o ente não é do passado, não sei onde vou, perdi na memória, não sei onde vou, perdi na memória, não sei onde vou, perdi na memória, não sei onde vou. O anel, todo o ente não é do passado, não sei onde vou, perdi na memória, não sei onde vou, perdi na memória, não sei onde vou, perdi na memória, não sei onde vou. O anel, todo o ente não é do passado, não sei onde vou. Já cansado de tanta tristeza, não sei onde vou. Já cansado de tanta tristeza, não sei onde vou. Já cansado de tanta tristeza, não sei onde vou. Já cansado de tanta tristeza, não sei onde vou, perdi na memória, não sei onde vou. Já cansado de tanta tristeza, não sei onde vou. Já cansado de tanta tristeza, não sei onde vou. Já cansado de tanta tristeza, não sei onde vou. Já cansado de tanta tristeza, não sei onde vou. Já cansado de tanta tristeza, não sei onde vou. Já cansado de tanta tristeza, não sei onde vou. Já cansado de tanta tristeza, não sei onde vou. Já cansado de tanta tristeza, não sei onde vou. Já cansado de tanta tristeza, não sei onde vou.